TAPES vai bombar! Dias 3, 4 e 5 de fevereiro no Parque de Eventos Recanto da Lagoa, primeira Expo Querência número 1 e primeiro Fandango na Querência. Show com Marcos Vigolo e Fandango com o Grupo Cordiona, o grupo do Porca-Véia. TAPES te espera de braços abertos. Na noite desta sexta-feira, 3 de fevereiro, começa a primeira edição da Expo Querência e do primeiro Fandango na Querência. A abertura oficial está programada para 7h30 da noite. Segundo os organizadores, o objetivo do evento é fortalecer as raízes tapense, tornando-se um ícone nos eventos da região. O evento contará também com diversas apresentações artísticas e shows de artistas locais, como o da abertura, que acontece com Marcos Vigolo, Juan Pedro Vigolo e Grupo Quinto Manancial. Não fique fora dessa, o evento acontece no Parque de Eventos junto ao Campo em Recanto da Lagoa, no Balneário Rebelo. Para ingressar no parque, o ingresso é de R$ 5,00 para as feiras e exposições e apresentações artísticas. Já para o Baile da Melhor Idade, que ocorre na tarde do sábado, o ingresso será de R$ 10,00. Para o Fandango, com o Grupo Cordiona, que começa às 10h da noite do sábado, o ingresso será de R$ 15,00 masculino e R$ 10,00 feminino. No domingo, ocorre também show com o gaiteiro Gabriel Graff e amigos, em seguida com a banda Avô Retro e às 19h com o Grupo De Bota e Bombacha.